Beira Interior Gourmet, concurso de gastronomia e vinhos da Beira Interior, foi apresentado pela Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior no Solar dos Vinhos. Um concurso que abrange 20 municípios da Beira Interior e que visa unir a gastronomia local aos vinhos da região. Em teoria todos os restaurantes que estão dentro do território que está definido no regulamento, podem obviamente participar, portanto a participação é livre, é inclusivamente gratuita, tem a cumprir os critérios que nós elencamos. Estamos a falar de um território que tem 20 conselhos e eu creio que nós com um bocadinho de empenho de todos e de trabalho conseguiremos seguramente ter 50, 60 restaurantes a aderir a este projeto no primeiro ano, promover o que nós temos, promover o nosso território e através do nosso território estamos a promover os nossos vinhos, estamos a promovê-lo através da CVR e promover a nossa gastronomia, porque isso tem que estar ligado. O concurso terá como júri 14 elementos da área da cozinha, do turismo e cultura, do ensino e da enologia, sob a presidência de Fernando Melo, conceituado crítico de vinhos e comida. Um concurso que vem enaltecer a diversidade da gastronomia da região da Beira Interior. Acho que faz falta, sobretudo pela enorme qualidade que já existe. E também é preciso afagar um bocadinho o ego, não é? A autoestima das pessoas conta muito. Não é só que está no local, porque quem vive aqui não sabe o que é local e o que é global. Claro que é local, porque vive aqui, está aqui, não consegue fazer, não faz essa distinção e de facto essa distinção não existe. A questão das raízes e a questão da proximidade são os fatores determinantes para construir a tradição portuguesa. Mas a tradição constrói-se, não está feita à nossa espera, não está num compêndio enterrado a 10 metros de profundidade. Não, constrói-se. E constrói-se nesses pressupostos, raízes e proximidade. O concurso será composto por três categorias, a cozinha tradicional regional, a cozinha criativa e evolutiva e a cozinha europeia e do mundo. Os restaurantes que participarem no primeiro concurso de gastronomia e vinhos da Beira Interior terão a oportunidade de serem incluídos no guia de restauração que será elaborado no final. Vamos criar um guia de restauração da região que são, essencialmente, essencialmente não, são os tais concorrentes deste concurso. E isso vai servir quase de um guia gastronómico da região, em que nós vamos ter aqui na nossa loja e nos nossos aderentes, nos nossos produtores, etc. Quando chegar cá um turista, e ele depois há de estar em português e há de estar em inglês e eventualmente em espanhol também, para quê? Para quando chegar aqui alguém e diga, olha, eu gostava de ir almoçar a Figueira de Castelo Rodrigo, tenho aqui três ou quatro sítios que pode ir, ou a Fundão, a Figueira, ou onde for, ou a Castelo Branco, etc. Ser um documento, ser um documento qualquer que as pessoas podem reter, podem usar, vai ser um livrinho simpático que se pode levar no carro, no bolso, e é um manual fantástico e não vai ter essas marcas, foi o primeiro classificado, o segundo classificado, não, não, o livrinho não vai ser isso, o livrinho é literalmente a súmula de todos os que tiverem, agora vou dizer a palavra certa, a ousadia de se inscrever. As inscrições para o concurso ainda estão abertas até dia 2 de março e cada restaurante terá que apresentar um menu composto por entrada, prato principal e sobremesa e deverão ser acompanhados por vinhos da Beira Interior. O primeiro concurso de gastronomia e vinhos da Beira Interior, o Beira Interior Gourmet, vai dar a conhecer, a provar e a distinguir o que de melhor se faz e produz na região da Beira Interior.